Eu peguei. Todo mundo tá tendo agora de novo. É nova xepa, né, Maite? Não sei, acho que tá mais fácil de pegar, né? Porque essa variante delta e tal, eu tive há dois meses, na verdade. Aí já tomei a vacina, segunda dose, então eu tô três vezes protegida. Eu fiz o exame de novo, deu 96% de proteção. Vamos ver, né? Agora tá ótimo. Graças a Deus. Melhor continuar. É horrível transmitir pras pessoas, né? Horrível. Parece que quem toma a vacina, se pegar igual o Tarcísio Meira pegou, ele pega muito fraco. É, o Tarcísio Meira pegou forte, aliás. Morreu. Desculpa. Todo mundo tá tendo agora de novo. É nova xepa, né, Maite? Não sei, acho que tá mais fácil de pegar, né? Porque essa variante delta e tal, eu tive há dois meses, na verdade. Aí já tomei a vacina, segunda dose, então eu tô três vezes protegida. Eu fiz o exame de novo, deu 96% de proteção. Vamos ver, né? Agora tá ótimo. Mas... Graças a Deus. Melhor continuar. É horrível transmitir pras pessoas, né? Horrível. Parece que quem toma a vacina, se pegar igual o Tarcísio Meira pegou, ele pega muito fraco. Não, o Tarcísio Meira pegou forte, aliás. Morreu. Desculpa. é, sabe? Eu vou te instrumentar, Eu não sei! Eu vou te entendermos, né? Eu vou te sentir? Eu gosto. really muito ruim, né? Eu não sei Então eu sei, vai pegar o cara de AirBame da na internet samociais ou Diversity! へs! Ahh!